Irmãos, nós agora vamos poder ouvir a palavra do Senhor pela instrumentalidade do Pastor Emílio. Desnecessário apresentações, mas o Pastor Emílio é filho dessa igreja, filho do nosso irmão Emílio Sabino, diácono dessa igreja. O Pastor Emílio hoje está pastoreando no estado do Acre, Rio Branco, ali no Acre. E ele tem constantemente contato com o missionário de nossa igreja, o irmão Henrique. E pastor, a gente fica muito grato por ver o apoio que o Pastor tem dado ao irmão Henrique. Quando ele entra em contato conosco, o Henrique sempre fala da boa receptividade que o Pastor oferece a ele ali. Meus irmãos, então sem mais delongas, Pastor Emílio. Um prazer poder voltar a esta igreja e compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos. Fico feliz de ver o Pastor Gerson Nogueira, pastor que muito me ajudou, desde a infância, juventude, período em que também houve a minha reconciliação com o Evangelho, uma pessoa que marcou a minha vida. E fico feliz de ver o Pastor Gerson Nogueira aqui conosco hoje de manhã. E sobre o CD que o Pastor Vitor falou, quem tiver o desejo de adquirir um, hoje esse CD, a editora Batista Regular tem o direito, e eu creio que na secretaria deve ter o 0800 da editora Batista Regular. Ela é em São Paulo, é a nossa editora, a editora da denominação da qual faço parte. E hoje é distribuído pela editora Batista Regular. Amados irmãos, convido para que abram suas bíblias na carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, no capítulo 6. E eu gostaria de tratar hoje sobre a batalha de todo cristão. Efésios, capítulo 6, nós leremos do versículo 10 até o versículo 20. Aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 20, nos diz assim a palavra do nosso Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Que Deus assim aplique e abençoe a sua santíssima palavra em cada coração hoje de manhã. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos pela tua santíssima palavra e pedimos, ó Deus, que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações nessa manhã. Rogamos também, ó Deus, que o Senhor continue abençoando esta igreja, que ela seja sempre um referencial como igreja que honra e glorifica o teu santo e excelso nome. Pois oramos, ó Deus, com gratidão ao Senhor e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Então, como eu disse, há batalha de todo o cristão. Introdutoriamente, amados irmãos, eu quero olhar para este texto dentro do seu contexto. O tema da carta de Paulo aos Efésios é o propósito de Deus em estabelecer a sua igreja. E a ênfase que o apóstolo Paulo aqui dá é Jesus Cristo como cabeça da igreja, como aquele que comanda a igreja. E se o irmão prestar bem atenção ao estudar a carta de Paulo aos Efésios, o irmão vai perceber que nos três primeiros capítulos o apóstolo trata de doutrina. Ele fala das nossas riquezas em Cristo. Por sinal, no capítulo 1, no versículo 3, ele nos diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, fala das nossas riquezas. Fala também, do capítulo 1 até o 3, da nossa vida anterior à salvação. No capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados e que fomos vivificados a partir do momento em que conhecemos a Jesus como o Salvador de nossas vidas. Agora, amados irmãos, quando chega o capítulo 4, eu quero fazer aí essa diferença entre doutrina e a prática. A partir do capítulo 4, Paulo, então, passa a apresentar a parte prática da vida cristã. Em todas as cartas do apóstolo, ele sempre tem esta dicotomia, doutrina e prática. E a partir do capítulo 4, ele fala de união da igreja, a unidade que é tão essencial para que o nosso Senhor seja engrandecido, seja glorificado. Ele fala de um andar de pureza. É interessante que o capítulo 4, ele chega a dizer que devemos despir e que haja um revestimento em nossas vidas. Quando ele fala de despir, é como se pudesse, então, tirar uma roupa suja e vestir uma roupa limpa. Então, fala de um andar puro. Fala de vencer a amargura, a ira. Fala da prática do perdão. Fala de um andar em amor. Ele chama a atenção no capítulo 6, aliás, no capítulo 5, sobre o andar em família. Fala das obrigações dos maridos, das esposas, dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais. Fala da relação entre patrões e empregados. E quando chegamos, então, amados irmãos, ao capítulo 6, veja que ele começa aqui o versículo 10, com uma frase. Ele diz, no demais, irmãos meus. Em outras palavras, ele está nos chamando, chamando a atenção, sobre o que o nosso arco inimigo é capaz de fazer, para que não obedeçamos a doutrina, e, consequentemente, a parte prática da vida cristã, como eu disse, andar em união, andar em pureza, vencer a amargura, a ira, ter a prática do perdão, glorificar a Deus no lar. Por isso, ele diz, no demais, irmãos meus. Quer dizer, chama a nossa atenção, porque há alguém que é contra a sua vida espiritual, há alguém que é contra a unidade nesta igreja, há alguém que é contra a sua família, e Paulo então relata aqui, as aptidões do nosso arco inimigo satanás. Amados irmãos, muitas vezes, o diabo tem se irandado vidas, o diabo tem se irandado relacionamentos, o diabo tem se irandado igrejas, porque muitos crentes, não estão atentos, aquilo que ele é capaz de fazer, para que Deus não seja glorificado, quer no lar, na igreja, ou na vida pessoal. E Paulo então, é o que eu quero ver aqui em primeiro lugar, ele chama a nossa atenção, para a necessidade, de conhecermos nosso arco inimigo. A Bíblia, aqui nos versículos, o capítulo, o texto lido, nos versículos 10 até o 12, ele diz, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo. E ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Paulo passa a nos mostrar, que há uma verdadeira hierarquia contra nós. Ele fala, amados irmãos, de principados, aqui são demônios, ele fala de potestades, também demônios, ele fala de hostes espirituais da maldade. Então, há um verdadeiro exército contra a sua vida. É lógico que a Bíblia deixa muito claro, que nós temos contra nós, aí o mundo, que é este sistema, que se opõe ao nosso Deus, a carne que é a velha natureza, a natureza que herdamos de Adão, e o diabo que é objeto do nosso estudo. E nós precisamos, amados irmãos, entendermos muito bem, sobre o nosso arco inimigo. A Bíblia até chama o diabo de leão. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que ele anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade, para que a sua ação, não glorifique a Deus, para que ele atrapalhe a sua vida espiritual, de maneira que Deus não seja exaltado em sua vida. Ele é chamado de serpente lá, em Gênesis, capítulo 3, de anjo de luz, em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15, é chamado de Deus deste século. Por isso, amados irmãos, nós devemos ter muito cuidado, e devemos procurar, não fora da Bíblia, mas à luz da palavra de Deus, termos um profundo conhecimento, sobre o nosso inimigo, e o que ele é capaz. Daí, amados irmãos, quantos problemas enfrentamos, sem ao menos perceber, que os agentes de Satanás, estão por trás. Como eu já disse, problema de falta de unidade na igreja. Problema de falta de unidade, na liderança da igreja. Eu tenho aí 15, 16 anos de ministério. Entre os piores problemas que eu tenho enfrentado, principalmente quando trabalhei no Nordeste, era justamente problemas dentro da liderança. Vamos imaginar, se o inimigo consegue, então, minar, tirar a unidade, entre a liderança da igreja. Eu diria, o que será, então, do restante da igreja? É lógico que a glória de Deus, será prejudicada. Então, quantas vezes, problemas acontecem, e a carne, então, assume a dianteira, e pessoas não reconhecem, que o inimigo está por trás. Por isso, no versículo 12, ele disse, não temos que lutar contra carne e sangue. Paulo está dizendo, o diabo, o nosso arco inimigo, ele está por trás, dos problemas que nos servem. Mas, muitas vezes, as pessoas não reconhecem esse fato. Quantas vezes, problemas na família. Olha, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos chama aqui, a nossa atenção, a partir do, no capítulo 5, a partir do versículo 22, sobre os deveres do casamento. Não adianta você ser um bom cristão, aqui na igreja. Não adianta ser um bom participante da igreja, se as obrigações no lar, ficam a desejar. Se o diabo tem conseguido cirandar, a sua vida conjugal. Daí, amados irmãos, a necessidade, então, de conhecermos nosso arco inimigo. Eu digo à igreja, hoje de manhã, a vida cristã, não é um parque de diversões. De maneira alguma. Muito pelo contrário, a vida cristã, está inserida em um campo de batalha. Daí, a necessidade de conhecermos muito bem, o nosso arco inimigo. Nós conhecemos o livro de Jó. Lá, a palavra de Deus, nos apresenta, o que ele é capaz de fazer, com o corpo humano. A palavra de Deus, nos apresenta, o que ele é capaz de fazer, com a família. Apresenta, o que ele é capaz de fazer, até mesmo, com as riquezas pessoais. Nós conhecemos, bem a história, toda a família de Jó, foi praticamente destruída. Todos os bens de Jó, também, praticamente destruídos. E o inimigo, o arco inimigo, Satanás, estava por trás, dessa destruição. Agora, amados irmãos, algo nos alegra, e é o que eu queria, ver aqui, em segundo lugar, em nosso texto, é que, não precisamos, ficar desanimados, em face, das lutas, que enfrentamos. Deus, não, prometeu, na sua palavra, que teríamos, uma vida, isenta de problemas. Muito pelo contrário, lá em João, capítulo 16, no versículo 33, diz, no mundo, tereis aflições. Tende, bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse negócio, de pensar, a vida cristã, sem problema, não, consulta, o caráter bíblico. Mas, não precisamos, ficar desanimados, pois, Deus, coloca, armas, a nossa disposição. E, é interessante, que, esse texto, fala aqui, de armas defensivas, fala também, de uma arma ofensiva, que é, poderosíssima, para enfrentarmos, o nosso arco inimigo. Daí, amados irmãos, é que ele diz, fortalecei-vos, verso 10, revesti-vos, portanto, tomar toda a armadura de Deus. E, quando o apóstolo Paulo, escreveu esta carta, ele estava onde? Em Roma, preso, aos cuidados da guarda pretoriana. E, Paulo teve, então, a oportunidade, de conhecer muitos soldados romanos, até mesmo, de compartilhar, o evangelho, com esses soldados, fica bem claro, aqui no texto, que foi lido, e ele, então, passa a escrever, mostrando a figura, de um soldado romano. Seria até interessante, se, no projetor, tivéssemos, aqui, ilustrado, a figura, de um soldado romano. Então, todo o equipamento, desse soldado, ele descreve, aqui no texto, equipamentos, esses aí, ou armas de defesa, e a arma de ataque. E, ele começa aqui, amados irmãos, falando, que há o dia mau. Ele diz, que há aquele dia, que é terrível. Ele diz, que há aquele dia, em que somos mais atacados. Olha o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. O texto está dizendo, amado irmão, que aquele dia, no qual, você, for atacado. Naquele dia, em que o diabo, investir, com grande poder, em sua vida. Quer dizer, essas armas aqui, esses equipamentos, defensivos, esta arma, ofensiva, vão proporcionar, o irmão, ficar firme, e glorificar a Deus, não cedendo ao inimigo. Ele passa a mostrar aqui, amados irmãos, dizendo o seguinte, estái, pois, firmes, tendo singido, os vossos lombos. Ele fala, aqui, justamente, do cinto. É o cinturão, que o soldado, o romano, usava, naquela época. Por sinal, o cinturão, mantinha, unidas, as outras partes, da armadura, e, especialmente, segurava a espada, que era, a arma de ataque, que daqui a pouco, nós vamos ver. Então, quando Paulo, diz aqui, estejais singido, os vossos lombos, com a verdade. Amados irmãos, a verdade, é um elemento, de integração, na vida cristã. Eu diria, que um homem, de consciência limpa, pode, com a palavra de Deus, enfrentar o inimigo, destemidamente. Repito, um crente, com a sua consciência limpa, pode, enfrentar, com a palavra de Deus, o inimigo, destemidamente. Se não praticamos, a verdade, não seremos, vitoriosos, com a palavra, da verdade. Não adianta, amados irmãos, sermos bons, na vida espiritual, em determinadas áreas. E aí, se convivendo, muitas vezes, com a hipocrisia, com o pecado, mas, mantendo, então, uma aparência, de espiritualidade. uma vez, que a mentira, o engano, a hipocrisia, adentra a vida cristã, tudo começa, a se desintegrar. Foi assim, com a vida, de Davi. O rei Davi, foi chamado, o homem, segundo o coração, de Deus. Um homem, que experimentou, vitórias, e mais vitórias. Um homem, que andou, no poder, do Senhor. Mas, quando, faltou, a verdade, na vida, de Davi, a sua vida, espiritual, começou, a se, desmoronar, desintegrar, e nós, conhecemos, amados irmãos, a ruína, que foi, na vida, daquele, grande, homem de Deus. Por sinal, amados irmãos, eu sei, que todos, conhecem, o contexto, do pecado, de Davi, que é apresentado, lá em, segundo Samuel, primeiro Samuel, capítulo 11, nós não vamos ler, mas somente, chamando a atenção, para, a falta, da verdade, na vida, do rei Davi, Salmos, 32, e também, o 51, narram, as consequências, do pecado, do rei Davi. Repito, amados irmãos, Paulo diz, cingindo, os vossos lombos, com a verdade, então, não adianta, ser um bom corista, ser um bom pregador, ser até, aparentemente, um diácono, que serve, a igreja, se a verdade, em determinadas áreas, não é uma realidade, em sua vida, algo de mal, vai tender, a acontecer, e isso, amados irmãos, foi, justamente, o acontecimento, na vida, do rei Davi, e, a palavra de Deus, lá, em 1 Samuel, capítulo 11, ela é clara, mostrando, que o rei Davi, conviveu, com o seu pecado, conviveu, com a falta, da verdade, ou a mentira, por mais de um ano, mais de um ano, olha, o que diz, Salmos 32, diz assim, a palavra, do nosso Deus, bem-aventurado, aquele, cuja transgressão, é perdoada, e cujo pecado, é coberto, bem-aventurado, o homem, a quem o Senhor, não imputa maldade, e em cujo espírito, não há engano, olha o verso 3, quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos, pelo meu bramido, em todo o dia, porque de dia, e de noite, a tua mão, pesava sobre mim, o meu humor, tornou-se em sequidão, de estil, confessei-te, o meu pecado, e a minha maldade, não encobri, somente até aqui, Davi, perdeu, a alegria, da sua salvação, perdeu a alegria, em servir, ao seu Deus, e passou, a conviver, até com problemas, reumáticos, é isto, que o texto diz, porque aquele pecado, foi somatizado, aquele pecado, trouxe, grandes consequências, a falta, desse cinto, da verdade, que o apóstolo, Paulo, tanto, nos chama a atenção, voltando ao texto, lá de, aos Efésios, além do cinto, da verdade, da necessidade, da necessidade, de sermos singidos, os lombos, com a verdade, Paulo fala, também, sobre, a couraça, da justiça, e a couraça, amados irmãos, geralmente, era feita, de metal, e coberta, de couro, bem resistente, e cobria, a parte anterior, e a posterior, do corpo, seria como, digamos aqui, um paletó, cobrindo aqui, a parte anterior, e também, a parte posterior, e Paulo, fala isto aqui, simbolizando, a nossa, justificação, na pessoa, do Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos, que o nosso, arco inimigo, Satanás, ele, ataca, as nossas mentes, quantas vezes, os crentes, são, aí, questionados, mentalmente, pelo inimigo, acerca, da salvação, acerca, das promessas, que temos, na palavra, do nosso Deus, então, esta, couraça, da justiça, aponta, para, a justificação, das nossas vidas, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, o apóstolo Paulo, diz, aquele, que não conheceu, o pecado, o fez, pecado, por nós, para que, nele, fôssemos, feitos, justiça, de Deus, o amado, irmão, ou nós, fomos, justificados, por Deus, por isso, não precisa, o crente, temer a morte, não precisa, o crente, temer o dia, do amanhã, a Bíblia, diz, que nós, fomos, justificados, por Deus, e Paulo, fala então, que nós, devemos, vestir, aí, da couraça, da justiça, outro aspecto, importante aqui, do equipamento, que Paulo, então, fala, da armadura, a nossa disposição, veja aí, o versículo 15, e ele diz, e calçado os pés, na preparação, do evangelho, da paz, o soldado, romano, ele usava, sandálias, com cravos, nas solas, para dar, mais apoio, na batalha, para ter, mais agilidade, na batalha, e Paulo, está dizendo, que, é uma armadura, de defesa, a nossa disposição, quando, nos, prontificamos, a pregação, do evangelho, quando, então, saímos, a falar, do amor, de Deus, a falar, as pessoas, que há, uma resposta, para o problema, de seus corações, há salvação, na pessoa, de Jesus Cristo, então, isto fala, da prontidão, que devemos ter, na pregação, do evangelho, mas, infelizmente, não sei, se a realidade, aqui, na primeira igreja, não condiz, com esta estatística, que, eu vou citar, infelizmente, 95%, dos crentes, não, evangelizam, 95%, eu não sei, a realidade, aqui, nós temos, aqui na primeira igreja, aí, aproximadamente, mil membros, se, então, 95%, não, evangelizam, dentre, esses, quase, mil membros, somente, 40, e poucos, membros, são ativos, no evangelismo, Deus, abençoe, que, eu esteja, errado, aqui, em relação, a esta estatística, referindo-se, à primeira igreja, mas, irmãos, quantos, crentes, vivem, em pecado, porque, não, evangelizam, aí, nós temos, na palavra de Deus, a grande, comissão, diz, Mateus, capítulo 28, indo, fazei discípulo, de todas as nações, quer dizer, quando a Bíblia diz, indo, ou ide, como, está na tradução, não, está dizendo, somente, a nós, pastores, missionários, seminaristas, diáconos, professores, da EBD, mas, refere-se, a todos, os cristãos, lá, em Atos, capítulo 1, versículo 8, fala, da promessa, da vinda, do Espírito Santo, e Jesus Cristo, diz, ser-me, ex-testemunhas, tanto, em Jerusalém, como, em toda a Judéia, e Santa Maria, e até, os confins da terra, ali, o texto, fala, de uma vida, cheia, do Espírito, até, seria bom, então, lermos, Atos, capítulo 1, no versículo 8, a palavra de Deus, aqui, narrada por Lucas, nos diz o seguinte, literalmente, mas, recebereis a virtude, palavra aqui, de onde se originou, aí, dinamite, quer dizer, força poderosa, mas, recebereis a virtude, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e, ser-me, ex-testemunhas, quer dizer, Deus, ordenou, que você, fosse uma testemunha, daquilo que aconteceu, na sua vida, e eu digo, ao amado irmão, você, que não evangeliza, está em pecado, porque, Deus, na sua palavra, ordenou, que assim, você procedesse, evangelizasse os perdidos, e aí, muitas vezes, aquela frieza espiritual, aquela falta de alegria, é, na salvação que há, na pessoa de Jesus Cristo, e logo, os crentes, passam a culpar, é a igreja, que está fria, o problema, é do ministério, é a música da igreja, que é, é, desanimada, está entre aspas, aqui, estou colocando entre aspas, mas, o real problema, muitas vezes, está, no âmago particular, em não obedecer, a palavra, do nosso Deus, lá em Rio Branco, nós temos um culto, sábado à tarde, ao ar livre, é uma cidade diferente, o centro da cidade de Rio Branco, no sábado, é um verdadeiro formigueiro, um comércio, todo aberto, no sábado à tarde, e nós então, pegamos uma caixa de sonho, durante meia hora, a gente ora, canta um hino, prega uma mensagem, ah, mas que dificuldade, para que os crentes, então, cheguem, para apoiar, esse trabalho, e eu creio, amados irmãos, se a igreja, ou se essa igreja, se prontificar, a calçar, a calçar os pés, com o evangelho da paz, se essa igreja, tiver prontidão, a levar o evangelho, a esta cidade, é lógico, que os frutos, virão, eu sei, que não temos, capacidade, de ganhar, ninguém, para Cristo, Deus, somente, nos comissionou, a falarmos, do evangelho, é o Espírito Santo, que convence, o pecador, mas, há necessidade, então, de estarmos, prontos, para essa tarefa, lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 12, a palavra de Deus, diz que os anjos, lá do céu, eles, desejam, ter essa tarefa, ou desejaram, ter esta tarefa, mas, Deus, comissionou, a sua igreja, voltando, ao texto, lá de Efésios, então, o apóstolo Paulo, aqui, falando, da armadura, que nós, devemos tomar, já citei, então, aqui, singindo, os vossos lombos, com a verdade, quer dizer, o cinto da verdade, vestida, a couraça, da justiça, calçado, os pés, na preparação, do evangelho, da paz, e ele diz, no verso 16, tomando, sobretudo, o escudo, da fé, com o qual, podereis, apagar, todos, os dardos, inflamados, do maligo, quando Paulo, então, aqui, menciona, o escudo, geralmente, o soldado, romano, tinha este escudo, medindo, um metro e vinte, de altura, por 60 centímetros, de largura, e era feito, de madeira, e revestido, também, de couro, muito resistente, e quando, Paulo, então, diz, o escudo, da fé, não se refere, aqui, a fé salvadora, mas, justamente, a confiança, nas promessas, do nosso Deus, fala, da confiança, que devemos, ter, no Senhor, nos momentos, difíceis, em que, nós, atravessamos, nos momentos, em que, somos, atacados, pelo inimigo, Paulo, olha, tome o escudo, da fé, aí, é que, a Bíblia, segundo o autor, eu nunca contei, mas, Charles Swindon, ele, diz, que, na Bíblia, nós, temos, sete mil, quatrocentos e setenta, e quatro promessas, e, quantas vezes, os crentes, estão, cabisbaixos, quantas vezes, os crentes, se, fossem, revelado, o interior, é, que, se, passam, nesses, corações, envergonhariam, os ímpios, porque, estão, fracos, na fé, quando, Deus, coloca, todo, suprimento, na sua, palavra, para, termos, uma vida, equilibrada, para, resistirmos, o dia, mal, quantos, crentes, perderam, a alegria, da salvação, aí, Paulo, diz, olha, tome o escudo, da fé, diz, que, com esse, escudo, da fé, nós, venceremos, os, dardos, inflamados, do maligno, nós, venceremos, as, as, artimanhas, do inimigo, lá, em Hebreus, capítulo 11, no, versículo 6, a palavra, de Deus, nos, diz, sem fé, é, impossível, agradar, a Deus, sem fé, nós, não, agradaremos, ao, nosso, Senhor, Senhor, olha, irmãos, quando o crente, vai lá, para baixo, na fé, seria, como, se ele, estivesse, fazendo, uma declaração, de que, tudo aquilo, que Deus, deixou, escrito, na sua palavra, fosse, ineficiente, mas, nós, conhecemos, amados, irmãos, e, sabemos, da suficiência, das, sagradas, escrituras, Paulo, indo, mais, adiante, aqui, no, capítulo 6, do texto, que foi lido, além, de, tomarmos, o escudo, da fé, com ele, podemos, apagar, todos, os, dardos, inflamados, do maligno, eles, tomai, também, verso 17, o capacete, da salvação, aqui, fala, justamente, amados, irmãos, o capacete, de, uma proteção, para, a cabeça, do soldado, e, espiritualmente, aqui, refere-se, justamente, uma mente, controlada, pelo Espírito Santo, do nosso Deus, olha, amado irmão, Deus, deseja, que a sua mente, ou que, nossas mentes, sejam, controladas, pelo Espírito Santo, daí, é que, lá em Gálatas, no capítulo 5, voltando, algumas páginas, aí, do livro, de Aos Efésios, a palavra, de Deus, nos diz, no capítulo 5, no versículo 16, em diante, digo, porém, andai, em Espírito, e não, cumprireis, a concupiscência, da carne, palavra, concupiscência, bem conhecida, desejo, exagerado, quer dizer, a nossa carne, ela, anela, pelo pecado, ela, tem um forte, desejo, pelo pecado, mas, quando, nós, somos, então, controlados, pelo Espírito Santo, aí, é fácil, para o crente, o cumprimento, da palavra de Deus, então, uma vida, controlada, por Deus, não será fácil, de um inimigo, derrotar, nós, conhecemos, amados irmãos, o que o diabo, fez, com Eva, com Adão, quando, então, se apresentou, diante deles, de maneira enganosa, mas, quando, nós, estamos, então, cheios do Espírito, temos a capacidade, então, de resistirmos, às artimanhas, do nosso arco inimigo, voltando ao texto, amados irmãos, de Aos Efésios, capítulo 6, depois que ele diz, que nós devemos, ter o capacete, da salvação, ou uma vida, cheia, do Espírito Santo, ele diz aqui, tomando, sobretudo, aliás, tomai também, o verso 17, o capacete, da salvação, e a espada, do Espírito, que é a palavra, de Deus, quer dizer, entre os equipamentos, que Paulo, coloca, a nossa disposição, eis aqui, a arma, de ataque, é a palavra, do nosso Deus, Tair, amados irmãos, é que não seremos, vitoriosos, diante dos ataques, do inimigo, se não estivermos, com a palavra, de Deus, sendo usada, em nossas vidas, eu sei, que o soldado, romano, com uma espada, ele, traspassava, o corpo, do inimigo, nós, com essa espada, espiritual, podemos, ter, os nossos, corações, traspassados, por sinal, lá, em aos hebreus, no capítulo 12, é um texto, bem conhecido, dos crentes, hebreus, capítulo 12, no versículo, é, aliás, no capítulo 4, versículo 12, de aos hebreus, a palavra, de Deus, nos mostra, sobre, a eficácia, da palavra, do Senhor, diz assim, porque a palavra, de Deus, é viva, e eficaz, e mais, penetrante, do que a espada, alguma, de dois gumes, e penetra, até a divisão, da alma, e do espírito, e das juntas, e medulas, e é apta, para discernir, os pensamentos, e intenções, do coração, então, esta, é a arma, que temos, para, atacarmos, o nosso, arco inimigo, satanás, deixe-me, fazer, uma pergunta, ao amado irmão, eu sei, que, há poucos dias, tivemos, o início, de mais um ano, e geralmente, quando se inicia, um novo ano, vem, aqueles desejos, principalmente, em relação, a palavra, de Deus, deixe-me, perguntar algo, o ano, de 2011, esse mês, de janeiro, o irmão, tem sido, um leitor, melhor, leitor, da palavra, de Deus, melhor, do que, o ano, de 2010, ou, o ano, se iniciou, e o irmão, tem, levado, a palavra, de Deus, com descaso, esquecido, de lê-la, esquecido, então, de, meditá-la, esquecido, então, de viver, aquilo, que é, de imprescindível, importância, para se vencer, o arco, inimigo, satanás, como, está o irmão, em relação, a leitura, da palavra, de Deus, lembre-se, quando, o nosso, Senhor, Jesus Cristo, foi, atacado, pelo inimigo, levado, ao deserto, para ser, tentado, durante, 40 dias, ali, diante, do arco, inimigo, satanás, lá, em Mateus, capítulo 4, a palavra, de Deus, nos mostra, que, sempre, a resposta, de Jesus, foi, com, a palavra, citando, o livro, de Deuteronômio, é, com a palavra, que, temos, uma resposta, eficaz, para satanás, é, com a palavra, que, vencemos, diante, dos seus, ardiz, das suas, armadilhas, diz, aqui, a palavra, de Deus, em Mateus, capítulo 4, então, foi, conduzido, Jesus, pelo espírito, ao deserto, para ser, tentado, pelo diabo, e, tendo, jejuado, 40 dias, e, 40 noites, depois, teve, fome, e, chegando-se, a ele, o tentador, disse, se, tu és, o filho, de Deus, manda, que, estas, pedras, se tornem pães, agora, amados irmãos, olhe, a resposta, de Jesus, ele, porém, respondendo, disse, está, escrito, nem só, de pão, viverá o homem, nós conhecemos, o restante, do texto, ele cita, aqui, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e, vai se desenrolando, né, o diálogo, entre, o diabo e Jesus Cristo, e, sempre, a resposta, do Senhor, está, escrito, está, escrito, né, agora, o que me chama a atenção, a diferença, do relato, de Mateus, para o relato, de Lucas, é que, lá em Lucas, diz, e Jesus, cheio do Espírito, foi levado, ao deserto, para ser tentado, quer dizer, cheio da palavra, de Deus, ali, ele teve, respostas, para o arco, inimigo, Satanás, não cedeu, as tentações, não cedeu, as pressões, do inimigo, mas, com a palavra, ele, pôde vencer, Satanás, assim, amados irmãos, também, acontece, conosco, acontece, com os servos, do Senhor, é com a palavra, que o irmão, será vitorioso, no casamento, na vida de pureza, na vida de unidade, aqui na igreja, é com a palavra, que você, terá vitória, sobre todas as áreas, a Bíblia, ela é imprescindível, eu, quando cheguei, a Rio Branco, 2003, querendo conhecer, a situação espiritual, da igreja, eu fiz, um questionário, para a igreja, e até, denominei, de radiografia, espiritual, da igreja, e, distribuí, com todos, esse questionário, e, todos, responderam, pedi, que ninguém, assinasse, o seu nome, e, me, devolveram, e, ali, eu fiz, perguntas, sobre problemas, na família, né, problemas, de relacionamento, dentro da igreja, perguntei, sobre o dismo, se era dizimista, e se fosse, quanto seria, se orava por missões, se evangelizava, então, várias perguntas, e, dentre elas, estava lá, sobre a leitura, da palavra de Deus, se lia, a Bíblia, diariamente, e, quantas vezes, o irmão, leu a Bíblia, de Gênesis, ao Apocalipse, irmãos, para minha surpresa, 50% da igreja, não estavam lendo, a igreja, a Bíblia, regularmente, a Bíblia, diariamente, e, muitos crentes, com 5, 8, 10 anos, de vida cristã, não tinham lido, ainda, a Bíblia, de Gênesis, ao Apocalipse, aí, como ser, vitorioso, na vida cristã, como vencer, o inimigo, se há, desprezo, pela palavra de Deus, eu digo a você, amado irmão, se você, não tem sido, um leitor, diário, alguém, que tenha, esteja, meditando, diariamente, na palavra de Deus, peça, misericórdia, ao Senhor, peça, força, ao Senhor, diga, Senhor, me ajude, a me apropriar, da sua palavra, eu preciso, crescer, espiritualmente, se não, as derrotas, é, ainda, que sejam, entre aspas, porque, em Cristo, nós temos, a vitória final, mas, batalhas, serão, perdidas, daí, é que, batalhas, como nos relata, a partir, do capítulo 4, sobre, pureza, sobre, unidade, sobre, vida familiar, serão, perdidas, se você, não, lê, e, medita, e, coloca, em prática, na vida cristã, se, apropria, amado irmão, da palavra, do nosso Deus, e, terminando, amados irmãos, veja aqui, o que o apóstolo, Paulo, então, depois, de falar, sobre a espada, do Espírito, dizendo, o que é, a palavra de Deus, ele, passa a dizer, no versículo, 18, orando, em todo o tempo, com toda a oração, e súplica, no Espírito, e, vigiando nisto, com toda a perseverança, e súplica, por todos os santos, ele, fala aqui, deste equipamento, que é de fundamental importância, a oração, ah, mas, como é difícil, o crente, ter uma vida, de oração, é fácil, passarmos, um bom tempo, diante da televisão, às vezes, até, contemplando, coisas lícitas, né, vendo, telejornais, e, algumas programações, que são lícitas, é muito fácil, mas, não é fácil, passar um bom tempo, em oração, diante de Deus, e, Paulo, aqui, ele nos diz, então, orando, em todo o tempo, daí, amados irmãos, que quando, nós, então, observamos, os cultos, de oração, ah, que fracasso, tremendo, quantos, crentes, preferem, ficar em casa, a estarem, na igreja, intercedendo, orando, pela sua vida, orando, pela igreja, orando, por missões, e, Paulo, é interessante, aqui, amados irmãos, no versículo 19, ele diz, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer o evangelho, para fazer notório, o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, quer dizer ali, a guarda pretoriana, ouvia constantemente, a mensagem, através do apóstolo, mas diz, olha, peçam por mim, orem por mim, eu preciso, aproveitar as oportunidades, a oração, ela é, fundamental, para que o irmão, tenha, uma vida de vitória, eu termino, amados irmãos, dizendo, repetindo, o que já foi dito, a vida cristã, ela não é, um parque de diversões, muito pelo contrário, nós vivemos, em uma batalha, talvez você tenha problema, no seu casamento, e, desconhece, que é o inimigo, que está por trás disso, problema de relacionamento, aqui na igreja, desconhece, que a nossa luta, não é contra sangue, contra carne, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra as hostes, espirituais, da maldade, desconhece, que o nosso, arco inimigo, está por trás, querendo, arruinar as nossas vidas, talvez a sua mente, não tem conservado, aquela pureza, e você não tem reconhecido, os dardos, inflamados, do maligno, por isso, a palavra de Deus, ela nos diz, fortalecei-vos, no Senhor, revesti-vos, de toda a armadura, tomai, toda a armadura, então, Deus, já fez, a sua parte, nós temos, a nossa parte, nessa batalha, e se você, não se apropriar, dessa armadura, dessas armas, de defesa, da arma de ataque, que é a espada, a palavra de Deus, com certeza, o irmão, haverá de perder, batalhas, e mais batalhas, para o inimigo, mas hoje de manhã, amado irmão, faça, um compromisso, com Deus, queira, se apropriar, ainda mais, dessa armadura, e com certeza, você será, um crente, vitorioso, um crente, que honrará, e glorificará, o nome, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus, que Deus, nos abençoe, amém, vamos curvar, nossas cabeças, e, eu gostaria, que todos, orassem, silenciosamente, nesse momento, daqui a pouco, eu vou passar a palavra, para o pastor Vito, e se você, tem tido problema, aí, naquilo que Paulo, relata, na doutrina, eu sei, que você crê, muito bem, capítulo 1, ao 3, doutrina, 4 em diante, é a parte prática, e se você, tem tido problema, em alguma parte, quer seja, de unidade, na igreja, quer seja, aí, de impureza, quer seja, na vida familiar, então, Deus conhece, o seu coração, o irmão, também conhece, os seus problemas, peça a Deus, Senhor, eu preciso, da tua armadura, eu preciso, ter, vitória, sobre o inimigo, Senhor, me ajude, eu preciso, pregar o evangelho, eu quero, ser um evangelista, eu quero, calçar, os pés, com as sandálias, né, do evangelho, da paz, então, ore a Deus, nesse momento, nosso Deus, e glorioso, Pai, nós, te louvamos, ó Deus, pela tua graça, em nossas vidas, em ter, nos oferecido, tantas riquezas, espirituais, e te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que nos orienta, a termos, uma vida, de glorificação, ao teu santo nome, sabemos, ó Pai, que temos, um arco inimigo, inimigo este, poderoso, que quer, fazer, que nossas vidas, não glorifiquem, ao nome, do nosso Senhor, e Salvador Jesus, por isso, ó Deus, nos ajude, a tomarmos, sempre, a armadura, do Senhor, peço, ó Deus, que, de maneira especial, aqueles irmãos, que estão, enfrentando, problemas, que, são relatados, a partir do, capítulo 4, que o Senhor, ó Deus, dê graça, dê força, para que eles, vençam, mediante, a tua palavra, muito obrigado, ó Deus, por essa igreja, continue abençoando, que ela, seja, sempre, uma luz, nessa cidade, que ela, seja, sempre, ó Deus, uma fonte, de inspiração, para que muitos, queiram, servir, e obedecer, a tua palavra, pois, oramos, ó Deus, com gratidão, ao Senhor, e pedimos, tudo isto, em nome de Jesus, amém, eu dou, até um conselho, aí, quem quiser um livro, fazer um devocional, essa semana, leia, o, a carta de Paulo aos Efésios, 1 a 3, doutrina, quando chega o 4 em diante, é a parte prática, aquilo que a gente vive, diariamente, é muito interessante, aí, a carta, é chamada de a rainha, aí, das epístolas, do apóstolo Paulo, obrigado a igreja, é um prazer muito grande, se Deus permitir, na próxima terça-feira, dia 1º, voltaremos, para Rio Branco, orem pela nossa viagem, são 4.500 quilômetros, aproximadamente, 4 dias de viagem, e, precisamos, aí, contar, com as orações, dos irmãos, também, pelo nosso ministério, que Deus continue, nos abençoando, lá, na cidade de Rio Branco, prazer muito grande, rever os amados, meus irmãos, o culto, ele tem, basicamente, três partes, oração, louvor, pregação, a parte mais importante, é a pregação, então, a parte mais importante, do culto, já aconteceu, nós temos, ainda, três avisos, que são importantes, não tão importantes, quanto a pregação, mas, são importantes, então, gostaria de pedir, que os irmãos, aguardassem, nós vamos dar, esses avisos, e aí, nós vamos encerrar, o nosso culto, 4.500 quilômetros, né pastor? Quilômetro, a quilômetro, que o pastor, e sua família, vão, nos braços de Cristo, na sua proteção, e na sua presença, o pastor, estava falando, sobre a espada do espírito, ele falou, que, infelizmente, é uma realidade, que mais da metade, das igrejas, não tem meditado, na palavra, contar uma história, para os irmãos, que vai ilustrar isso, o pastor, estava de férias, com o pastor, e ele chegou, numa outra igreja, numa outra cidade, tinha um menino, uns 8 para 10 anos, ele perguntou, menino, quem foi que derrubou, a muralha de Jericó? O menino, arregalou os olhos, e falou, não fui eu não tio, como é que é? Não fui eu não tio, quem é sua professora, aqui na escola dominical? Aí ele apontou, é aquela tia ali, aí ele chegou, na professora, e falou, oh minha irmã, é que eu perguntei, para essa criança, quem foi que derrubou, as muralhas de Jericó, ela arregalou os olhos, e disse que não foi ela, aí a professora falou, olha meu senhor, esse menino, ele é muito sapeca, ele é muito malino, mas se ele falou, que não foi ele, é porque não foi mesmo, pastor falou assim, é mesmo irmã, quem é seu pastor? Ela falou, está lá no gabinete, me leva lá por favor, a irmã levou, pastor entrou no gabinete do colega, e falou, oh meu querido, deixa eu me apresentar, eu sou pastor, como irmão, eu sou de uma outra igreja, eu vim assistir o culto na sua igreja, e eu perguntei para a criança ali, quem foi que derrubou a muralha de Jericó, ela arregalou os olhos, e disse que não foi ela, aí eu perguntei, para a professora da escola dominical, ela disse que se o menino falou que não foi, é porque não foi mesmo, e aqui eu queria compartilhar com o colega, porque se fosse na minha igreja, eu queria que compartilhasse comigo, o pastor da igreja abraçou ele, falou, olha o senhor é pastor, eu sou pastor, a gente é colega, vamos fazer o seguinte, só me fala quanto é que foi o prejuízo, o tesoureiro paga, e a gente deixa para lá, entenderam o que é analfabetismo bíblico, meus irmãos? infelizmente, tem acontecido muito disso, pastor, muito boa a palavra do irmão, nós precisamos valorizar, porque nós já fomos conhecidos, como o povo do livro, os crentes, em especial os batistas, eram conhecidos, como o povo do livro, as pessoas se assentavam com os crentes, para ouvir as histórias da bíblia, sejamos o povo desse livro,